Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão! 8.543 dividido por 5, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 8.543 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de a gente começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. Vamos recordar juntos. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15. 4 vezes 5 é igual a 20. E 5 vezes 5 é igual a 25. Agora, 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 5 é 5 a mais, é igual a 35. 8 vezes 5 é igual a 40. E 9 vezes 5 é igual a 45. Agora que a gente já tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do 5, fica muito fácil para realizar a divisão. Vamos lá! Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, este 8 aqui. Como é maior do que 5, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 8 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um resultado pertinho de 8 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10 que passa. Então, o número procurado vai ser o 1. 1 vezes 5 é apenas igual a 5. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 5 é igual a 5. Eu escrevo aqui abaixo do 8 e realizo uma subtração. 8 menos 5 é igual a 3. Até porque 5 mais 3 dá 8, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, este 5 aqui. Forma-se, então, o número 35. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 35 sem passar? Professor, pode dar igual a 35? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado dessa vez é o 7, né? Exatamente. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 é igual a 35. Eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 35 menos 35 dá zero. Não sobra nada. Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 4 aqui. Professor, ficamos com 0, 4. Só que o zero à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um resultado mais próximo de 4 sem passar? Professor, uma vez 5 dá 5 que já passa de 4. Então, o número procurado é o 0. 0 vezes 5 é apenas 0. Eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Eu escrevo abaixo do 4. Aí é só realizar uma subtração. Essa também é fácil, professor. 4 menos 0 ainda é igual a 4, né? Exatamente. Tirar 0, subtrair 0, é tirar nada. 4 menos nada ainda fica 4, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 3 aqui. Forma-se, então, o número 43. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 43 sem passar? Veja que 9 vezes 5 dá 45 que passa de 43. Então, o número procurado, neste caso, é o 8. 8 vezes 5 é apenas 40, né? Então, eu escrevo 8 no quociente. Como 8 vezes 5 é igual a 40, eu escrevo 40 bem aqui. Aí, é só realizar uma subtração. 43 menos 40 dá 3. Até porque 40 mais 3 dá 43, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismos visíveis para baixar, o que isso significa? Isso significa que na divisão de 8.543 por 5, o quociente inteiro é 1.708 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 8.543 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 1.708 livros e há uma sobra de 3 livros. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí, você coloca a vírgula no quociente e, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se, então, o número 30. Aí, é só fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30, né? Só não pode passar. Exatamente. Então, o número procurado é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30. Eu escrevo bem aqui, abaixo desse outro 30 e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 30 menos 30 é igual a zero. E como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 8.543 por 5 é 1.708,6. Vamos anotar. 8.543 dividido por 5. A resposta é 1.708,6. Muito bem. Por exemplo, se você comprar um produto por 8.543 reais e dividir o pagamento em 5 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 1.708 reais e quanto. Como você pode escrever um zero ao final de um número decimal, você pode dizer que o valor de cada prestação seria de 1.708 reais e 60 centavos. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, realize a seguinte divisão. 4.103 dividido por 5. Quanto que dá? Determine o quociente inteiro e o resto. Determine também o quociente exato dessa divisão. Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho